Você sabe o que é o erro F1 no ar-condicionado AgratoFit? Eu sou o David Zeferino e neste vídeo eu vou falar para você sobre o erro F1. Como avaliar esse defeito e quais os testes a serem feitos? Por isso é muito importante que você confira se você está inscrito no canal e ative também o sininho das notificações. Eu separei o vídeo em três etapas e seguindo essas três etapas você poderá corrigir este erro e vários outros defeitos em diversos aparelhos. A primeira etapa é entender o princípio de funcionamento. Com ele você consegue enxergar o passo a passo de testes a ser feito. No caso do erro F1, a falha é no sensor ambiente da unidade interna. Ele é responsável por monitorar a temperatura do ambiente a ser climatizado e desligar a unidade externa quando o equipamento atinge a temperatura selecionada. Basicamente ele é uma chave de liga e desliga que corta o sinal de tensão da placa através da variação da resistência e da temperatura. Quanto maior for a temperatura, menor será a resistência à passagem do sinal de tensão. Quanto menor for a temperatura, maior será a resistência à passagem deste sinal de tensão. Se os sensores estiverem em curto circuito, circuito aberto ou com a sua resistência ômica fora da faixa programada, o aparelho entra no modo de proteção acusando o código de erro. Agora que já sabemos o princípio de funcionamento e as partes a serem testadas, a segunda etapa é fazer um checklist visual. Para isto, você precisa remover o painel do aparelho e a tampa de proteção do box da placa eletrônica. Verifique se o sensor está na posição correta e se está bem conectado na placa eletrônica. E por favor, desconecte este sensor e faça um visual no conector da placa. Parece meio óbvio isso que eu estou falando, mas eu já levei uma bela rasteira de uma máquina só porque não olhei nesta junção entre o conector e o sensor. Essa dica já vale o seu like. Feito isto, agora nós vamos para a terceira etapa, onde medimos a resistência do sensor e o sinal de tensão na placa. Para medir a resistência deste sensor, com o termômetro, verifique a temperatura no bulbo do sensor e com o multímetro na escala de resistência ohmica, meça a resistência do sensor. Compare os valores obtidos nesta medição com a tabela técnica. Se o valor encontrado não bater com a tabela, substitua o sensor. Agora vamos medir o sinal de tensão. Para isto, o ideal é você ter um multímetro modelo True RMS com escala de tensão contínua. Com o ar-condicionado ligado, no módulo refrigeração, meça a tensão diretamente no plug da placa onde é conectado este sensor. O sinal de tensão tem que ser 5 volts DC. Se o sinal de tensão for nulo, a falha é na placa eletrônica e é ela que deve ser substituída. Este é o momento do vídeo em que você confere se você está inscrito no nosso canal para continuar recebendo todos os nossos conteúdos. E aproveite e compartilhe com seus amigos este conhecimento adquirido clicando nesta setinha torta. Um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo.